Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost It's all to say, as I'm lost, as I'm lost Oi gente linda, como que vocês estão minha gente? E vou iniciar mais um vlog aqui pra vocês, mas primeiro quero agradecer vocês minha gente Vocês que já estão no meu canal já desde o começo E vocês que estão chegando agora, estamos rumo a 6k Graças ao nosso bom Deus minha gente Muita gratidão cada um de vocês está aqui comigo minha gente Me acompanhando, que Deus abençoe cada um de vocês E eu já convido vocês que são novos, estão chegando agora Se inscrever, deixar o like de vocês, comenta bastante, assiste bastante minha gente E hoje minha gente eu vou estar fazendo uma collab com a minha amiga Herdeira do espelho, gente vou deixar a fotinha dela passando aqui pra vocês Estar conhecendo o trabalho dela minha gente Já peço pra vocês irem lá no cantinho dela minha gente Se inscrever, assistir o trabalhinho dela, comentar bastante minha gente E bora ir lá ver o que ela vai aprontar lá no canal dela minha gente Aqui pelo que vocês já viram no título né O meu vai ser um bolinho de arroz com queijo E depois que vocês assistirem aqui Assiste tudo minha gente Do começo ao fim pra tá me ajudando Comenta bastante Aí vocês vão lá no cantinho da amiga herdeira do espelho Assistir ela também minha gente E é isso gente, gratidão cada um de vocês minha gente Coraçãozinho, beijinho no coração de vocês Que Deus abençoe cada um de vocês minha gente E é isso gente, então sem mais delongas Bora para o nosso vídeo Oi gente, então hoje eu vou estar gravando aqui com vocês Bolinho de arroz gente Bolinho de arroz com queijo gente Esse bolinho de arroz é uma delícia Tomar com cafezinho quentinho gente Fica bom demais Então eu vou estar usando aqui o trigo Vou estar usando dois ovos, caipira, pó royal Esse taparzinho aqui de arroz Que é de onde? Que é melhor né Que ele tá bem sequinho Aqui tem uns pedaços de queijo Aí cortei essas pimentinhas também E aqui tem cebola E aqui tem uma pimentinha do reino Colocou um pouquinho e sal É isso que eu vou estar usando Agora eu vou colocar aqui nessa tapar Os dois ovos O Arthurzinho tá aqui pra acompanhar a receita né Arthur Louco pra comer A mãe tem que fazer primeiro meu filho E é isso gente Bora acompanhar eu aí pra vocês fazer Essa delícia desse bolinho de arroz aí na casa de vocês No tempo que eu era criança a gente comia bastante Que a minha mãe levava na roça E ela fazia esses bolinhos de arroz Pra merenda do café Era muito gostoso minha gente Aí aqui minha gente Já quebrei os ovos Mexe não meu amor Aí agora aqui vou estar colocando O arroz Pega só um pouquinho de arroz A topperzinha de arroz Aí agora vou estar Não Fih, tira o dedinho Agora vou estar colocando a cebola Gente eu cortei assim Mas vocês podem cortar mais fininho Aí agora vou estar colocando as pimentas E agora vou estar colocando o queixo Aí só mexer tudo isso aqui Agora eu vou mexer tudo Minha gente ficou assim ó E agora vou adicionar o trico Aí gente eu esqueci de falar da água Minha gente a água tá aqui Vou pôr um pouco Não vou pôr tudo não Só o tanto que precisa E vou estar mexendo Aí eu também esqueci de falar pra vocês Vou estar colocando uma colher É uma tampinha dessa ó Rasa De pó royal Agora vou misturar tudo Aí gente ficou assim ó O arrozinho tá ali fazendo a bagunça dele Com a massinha que eu dei pra ele Porque senão ele não deixou gravar aqui pra vocês E agora eu vou Eu vou enrolar Vou virar a câmera aqui E vai ficar um pouco meio ruim pra vocês Porque gravar com a câmera de frente fica ruim Mas se não Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Como que eu vou enrolar aqui Vou virar a câmera aqui pra vocês Ó gente Vou virar um pouquinho aqui Vai ficar meio ruim a qualidade da imagem Mas é isso Eu vou amassar aqui Eu vou ficar fazendo assim ó Eu vou ficar fazendo assim ó Eu vou ficar modelando assim Vai ficar assim minha gente ó Tá vendo? Aí vocês podem modelar ele de bolinha também Vou modelar um pouco assim E um pouco de bolinha Vou fazer ele de bolinha também Então ela vai fazendo assim Fica melhor A lua 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 que vai dar bastante né gente eu vou modelar um de bolinha também aqui ó de bolinha assim que é assim não tem segredo de dois jeitos a gente não tá lá bagunçando no quarto quando ele não tá aqui fazer a receita e tá lá bagunçando tá na fase de bagunçar tudo quer pegar quer mexer Arthur vai mexer no seu você quer dar mamãe cadê o seu tá o seu vai dar esse tempo sim você tem o seu aí minha gente tá ficando assim ó modelei um pouco de bolinha um pouco comprida ainda tem mais se tanto aqui ó vai ter que pegar outro prato desse que vai dar dois pratos aí minha gente coloquei a gordura aqui eu acho que tá muito pouco por mais gordura porque senão é perigoso a queimar os bolinhos e aí deu esse tanto aqui ó eu coloquei mais gordura agora ficou bom eu procurei minha panela funda que eu gosto de fritar na panela funda né que não espiou é tanto mas não encontrei minha gente vou fritar aqui mesmo aí fiz um pouco aqui ó de bolinha e uns coisadinhos tá um cheiro gostoso aqui ó eu ponho bastante tempero aí gente já tá fritando já ó e deixar ele ficar bem amarelinho bem douradinho bem gostoso olha só gente eu baixei o fogo tenta fritar no fogo baixo já virei aqui porque se colocar no fogo alto ele ele não vai fritar e só vai queimar né por dentro fica cru eu vou deixar ele ficar bem ó amarelinho ó gente cheirinho aqui tá gostoso hein meu deus do céu ai gente tô terminando de fritar aqui ó aqui eu não fritei muito não vou deixar assim ó porque esses daqui eu deixei e fritou demais chegou gente aqui fui atender aí a hora que eu olhei ficou muito muito douradinho vou deixar mais assim ó fica melhor para o neném comer e aqui eu tô terminando de fritar isso daqui o hortozinho já não resistiu cheirinho já pediu para comer e é isso gente daqui a pouco vou tomar um café delicioso catar o molhinho de pimenta só que eu não tenho ketchup nem remo aqui em casa vou comer só com molhinho de pimenta mesmo tomar um cafezinho pronto gente bom demais então minha gente já fiz aqui ó fritei ficou assim gente olha só gente olha o queixo por dentro como que fica eu vou tá abrindo um aqui para você está vendo minha gente cheirinho aqui tá daquele jeito delicioso delicioso minha gente olha pra vocês verem não pegou muito óleo ó ficou bem sequinho ó o hortozinho já comeu já experimentou já gostou olha olha só minha gente como ficou ficou bem fritinho esse daqui eu achei que deu uma douradinha mais porque chegou visita fui atender e aí a hora que eu voltei já tava assim né esses daqui eu deixei mais assim o hortozinho tá ali comendo deles que tá delicioso tá gostoso tá tá aqui ó gente olha só tá quente ainda eu quero abrir esse daqui para vocês verem como que fica por dentro o cheirinho tá muito gostoso aqui uma delícia minha gente daqui a pouco eu vou quebrar uma aqui para vocês verem ó olha gente o queijo fica lá dentro olha só a gente como que fica aí tá quente acabou de sair do fogo agora ó tá sendo formacinha ó o queijo lá que delícia olha ó bem derretidinho bem gostoso gente uma delícia faça aí na casa de vocês minha gente vocês vai adorar o senhor hortozinho tá aqui já comeu três tá que tá enquanto eu tô gravando aqui ele só tá comendo gente e é isso gente agora eu vou tomar café vou gravar um pouquinho aqui para vocês eu tomando café pegar um molhinho de pimenta daqui daqui molhinho de pimenta delicioso meu Deus o hortozinho já pegou minha garrafa aqui miséria e corte-se quebra essa garrafa meu pai de céu aí minha gente vou tomar leite com café mesmo eu não vou comer pimenta não porque eu já coloquei pimenta aqui do reino coloquei pimentinha senão vai ficar tudo pimentado né minha gente bom se tivesse uma real minha um ketchup como não tem vou tá comendo assim mesmo se o hortozinho já comeu ali já tá mamando e é isso minha gente agora eu vou papar aqui bem gostoso é bom uma delícia outro assim falou eu experimentei uma aqui também ó que eu abri para vocês verem o queijo uma delícia gente bem gostoso bem cheiroso muito bom mesmo passei na casa de vocês também na gente então gente passando aqui para tá finalizando esse vlog minha gente espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de vocês minha gente aí não esqueça de ir lá no canal da amiga herdeira do espelho assistir ela minha gente deixa bastante comentário lá assiste deixa aquele joinha topado para ela e é isso gente um beijo no coração de vocês fique com deus gente linda e até o próximo vídeo tchau gente